Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy! E no vídeo de hoje, galerinha, a gente vai num parque chamado Legoland! Uau! Imagina conhecer um parque cheio de pecinhas de Lego! É, Jaqueline, tem várias esculturas feitas de Lego e elas são grandonas, mas não é só isso não! As próprias atrações, Jaqueline, é tudo temático do Lego! Adorei, Up Boy! Eu soube, inclusive, que tem uma atração do Rio dos Piratas! É, essa atração aí é nova, abriu há pouco tempo! A gente vai tentar ir nela! Mas não é só isso não, Jaqueline, eu quero te levar numa montanha russa que tem lá! Montanha russa de Lego? É, uma montanha russa que fica dentro de um castelo, tem negócio do dragão, vai ser bem maneiro! E como é que a gente vai fazer pra mostrar isso pro pessoal, Up Boy? Jaqueline, eu vou tentar dar um jeito de filmar algumas atrações, porque eu sei que a galera gosta de ver por dentro! Mas não pode! Eu dou um jeitinho, Jaqueline, pra tudo tem um jeito, não é isso? É isso mesmo! Então vamos começar esse dia incrível! A gente já tá dentro do Legoland, né, Jaqueline? Eu já tô vendo aqui, ó, um dinossauro feito de Lego! Impressionante, Up Boy! Cada bloquinhozinho minúsculo de Lego monta esse super dinossauro! Nossa, deve ter dado um trabalhão pra montar isso, Jaqueline! Não consigo nem imaginar, Up Boy! Cansei só de ver! Ó, eu tô bem animado pra esse parque, porque eu gosto muito desse brinquedo do Lego! Eu também, Up Boy! Ele tem matemática diferente, eu curti bastante! Jaqueline, esse parque tá muito lindinho! Dá só uma olhada nisso aqui! Ai, Up Boy, eu tô encantada! Ó, tem aqui a fábrica do Lego também, ó! Meu Deus, será que dá pra construir as coisas aí? A gente vai ter que descobrir, mas eu tô meio bolado, Jaqueline, com esse bonecão aqui, ó! Dá uma olhada nesse cara aqui feito de Lego, e ele tá com um binóculo na cara! É, eu tô mais preocupada com aquele pássaro na cabeça dele, pô! Up Boy, imagina você fazer um cocôzinho! Vai ser engraçado, Jaqueline! Mas ó, assim que você começar a andar aqui, ó, fica ligado que ele vai ficar te espiando, hein! Ih, Up Boy, é sinistro isso, hein! Nós voltamos aqui para o Factory, porque eu fiquei doida pra poder ver o que tinha aqui dentro, inclusive as crianças também! E fiquei encantada, porque na verdade tem uma loja da Lego! Então é o paraíso para todo mundo que gosta dessas pecinhas coloridas! Olha isso, gente! É só você escolher a quantidade de peça que você quer, a cor, o formato, e aí você pesa! Super legal! Eu amei, amei, amei essa forma de comprar Lego! Mas também tem ali as peças tradicionais, tem as caixinhas de Lego... Você tá vendo aqui, Up Boy? Ó, esse aí parece um avião bem legal, Jaqueline! Tem de carrinho também, mas eu quero aquele que dá pra comprar ali separado. Compre um pouquinho de cada pra mim, Jaqueline, tem pouquinhos ali na parede! Pouquinho, Up Boy? Tem muita coisa! Não me conversa não, menino! A gente vai explorar mais um pouco essa loja e seguir para a nossa primeira atração! É, Jaqueline, eu tô querendo ir num negócio lá que é de corrida de realidade virtual! Que demais! Ô, Jaqueline, tem um carrossel bem maneiro aqui! Ele fica bem no meio de uma praça que divide para várias áreas do parque! Pois é, andar de cavalinho de Lego! Nunca tinha visto isso! É, pra esse lado de cá fica a área do duplo, Jaqueline! Mas a gente vai seguir pro outro lado, ó! Dá uma olhada, aqui tá rolando um negócio de pirata! Ih, que legal! Tem um show! Vamos lá assistir! É, e é pro lado de cá que fica a tal da atração que eu quero ir, Jaqueline! Então vamos! Oba! A gente chegou agora numa outra área aqui do parque que tem várias construções de Lego! E essas construções são muito maneiras e essa daqui parece muito com a NASA, né, Dani? Uhum! Eu adorei ela! Ó, e dá uma olhadinha nesse canto de cá, tem vários foguetes! Vamos ver qual foguete que é mais maneiro! Tem uns foguetes que são compridos e tem até um grandão que tá deitado! Qual que você gostou mais? Eu acho que o que eu gostei mais é o que nem as pontas brancas e a cinza! Ah, com a pontinha branca e cinza, ele tá lá do outro lado! Eu acho que o meu preferido é aquele grandão! Nessa parte de cá, pessoal, tem uma cidade inteira construída! E se eu não me engano, isso aqui é Las Vegas! É a cidade de Las Vegas aqui nos Estados Unidos! Ó, eu tô vendo aqui... Eita, caramba, que barulhina que saiu do meu lado! Eu tô vendo aqui, isso aqui parece ser um cassino! Tem até uma bandeira de pirata ali, ó! E desse lado, caramba, tem uma construção enorme! E desse outro lado, eu acho que eles representaram todos os hotéis e cassinos de Las Vegas em um lugar só! Meu Deus, esse aqui é o tal do MGM! E ali na frente tem... Ó, esse aqui parece ser o Hotel Paris, porque tem uma torre aqui e aí foi na frente, né? Meu Deus, tá muito maneiro! Jaqueline, acabei de achar a atração que eu quero ir, que é essa aqui do negócio do Lego Race! Ah, da realidade virtual, não é isso? É, eu acho que é isso mesmo, Jaqueline! Mas tá dando uma mensagem ali, ó... Closet, quer dizer que tá fechado por enquanto! É, eu tô achando que tá com algum atraso, eles tão vendo alguma informação sobre o brinquedo, mas que depois vai abrir, aí a gente volta pra conferir! Beleza, então a gente fica de olho no aplicativo e eu quero voltar nesse aqui ainda hoje, tá bom, Jaqueline? Combinado! Ó, já tem um carrinho passando lá, daqui a pouco vai liberar, Jaqueline, eu já tô ficando feliz! Eba! Então, enquanto a gente espera ali o Lego Race ficar liberado, a gente vai nesse aqui do lado, que é um tal de Wave Racers! Eu ainda não sei bem como que é essa atração, mas eu já consigo ver alguma coisa aqui do lado, ó! Tem ali como se fossem uns barquinhos, umas hélices... Jaqueline, vai ligar agora, vamos ver? Vamos, UpiBoy! Será que a gente vai se molhar de novo? Ah, não, Jaqueline, molhar de novo não, eu quero ficar bem sequinho hoje, hein? É, mas até que tá um calorzinho, vai ser gostoso! Ó, ele tá girando, ah, ele vai abrindo um pouco, olha que interessante, Jaqueline! Ó, que legal! Jaqueline, tamo pertinho, tá quase chegando a nossa vez! Olha, vamos ficar fresquinho, ainda bate um ventinho gostoso, UpiBoy! É, e tem um lance do Mais Ondas aí também, cuidado, Jaqueline! Ai, minha Nossa Senhora! Beleza, galera, essa atração voltou a funcionar e olha só, tem ele que tá aqui na frente, é um pirata de Lego, ele é bem simpático, na verdade ele é meio cara de irmão, mas tudo bem! Ó, ele tá dando tchau, eita! Sai pra lá, malandro! E agora a gente vai entrar aqui, ó, nessa atração que é a que eu mais tava querendo ir, eu já tô vendo que tem carrinho lá em cima, tomara que seja muito legal! E eu tinha falado que ela era coisa de realidade virtual, porque eu vi um escrito de VR, né, que é Virtual Reality, mas eu não sei se tem realidade virtual ou não, a gente vai descobrir e depois eu conto pra vocês! Já tamo aqui na fila, Jaqueline, dessa atração, essa que eu queria ir, que é o tal do Lego Racer! Que bom, UpiBoy, vamos esperar mais um pouquinho, que eu acho que ela é super divertida! É, ela parece ser até um pouco radical, Jaqueline, lembra o lance de montanha-russa, tem uma parte ali que ela acelera bastante! Será que tem mais alguma coisa além dessa parte, UpiBoy? Eu tô... Ah, Jaqueline, acabou de descer um carro ali, meu Deus do céu, já tô ficando nervoso! Ah, vai ser legal! Acabamos de sair dessa, Jaqueline, o que você achou? Ai, gente, ela é gostosinha, UpiBoy, tem uma primeira queda assim que dá um... Oh, my God, o que tá acontecendo? Depois fica num zigue-zague, zigue-zague, mas é legal, cara! É, ela é bem gostosinha, aí o negócio do VR lá que eu falei era uma viagem minha, não tem nada disso! É viagem do mapa, né, UpiBoy, porque tá escrito lá! É isso, é verdade! Ah, Jaqueline, as fotos, não pode mostrar as fotos que tirou, senão vai dar expose nosso! UpiBoy, vira isso pra lá, UpiBoy! Peraí, Jaqueline, tem uma foto bem... Não, não, tá, não posso mostrar, Jaqueline, senão o pessoal vai ficar querendo descobrir quem é a gente, não pode! Essa daqui é uma área que eu queria muito conhecer, Jaqueline, é a Imagination Zone, que é a área da imaginação! Que demais, UpiBoy! Ó, você tá vendo aqui uma girafa, Jaqueline? Olha o tamanho dela, é gigante! Meu Deus do céu, como conseguiram fazer, ela é muito fofa! Tudo feito de Lego, Jaqueline, e aqui do lado, olha, Jaqueline, tem a cara do seu vovôzinho! Que vovôzinho, que vovôzinho, tem que ser pegajos doidos, menino? Não! Esse daí é o Albert Einstein, ele é criador de várias invenções, o cara é um gênio! Ah, esse eu sei quem é, o negócio das físicas lá, né, Jaqueline? Exatamente, UpiBoy! Então vamos entrar pra conhecer como é que é? Vamos, vamos explorar um pouco isso aqui, que tem mais novidade incrível de piratas pra gente conhecer! É isso, aí vai ser depois, Jaqueline, calma! Primeiro, a área da imaginação! É impressão minha, Jaqueline, isso aqui é uma piscina de Lego! Exatamente, UpiBoy, e a galerinha vai construindo junto! Caramba, Jaqueline, é muita pecinha! Gostei desse negócio, mas vamos entrar pra gente ver o que mais que tem? Hum, então pelo que eu entendi, nessa área daqui as pessoas vão colaborando, cada um construindo uma parte! É, aqui tem outro daquele negócio de Lego, Jaqueline, tá liberado e a galera pode brincar, não é isso? Isso mesmo, meu Deus, isso é o parque dos sonhos de toda criança! É, pra quem gosta de Lego, Jaqueline tem que vir nesse parque aqui mesmo! Eu tenho um desafio, galerinha, os filhos da Jaqueline vão ter que fazer uma torre de Lego em cima dessa plataforma e depois eu vou testar se essa torre tá bem resistente, você topa, Felipe? Topo! E você, Dani, você topa? Eu topo! Então, ó, vocês podem pegar essas peças aqui e começa a fazer uma torre, daqui a pouco eu volto pra poder fazer o teste pra ver se ela aguenta resistência, combinado? Combinado! Ó, o tempo acabou, galera! Pode tirar as mãos, guarda essas pecinhas aí e agora, Dani, aperta o botão, esse botão, é, como é que é a cor desse aí? Verde, né? Vai, aperta, tira a mão, Felipe! Ai, meu Deus, peraí! Ai, o topo já caiu, tá caindo tudo! Aumenta, Felipe, aumenta, aumenta! Já tá na velocidade máxima e pelo menos essa parte da torre aguentou, vocês mandaram bem! Ah, é, conseguimos! Oi, Jaqueline, eu quero ver se você é forte mesmo, é esse daqui, a gente senta lá, mas pra poder subir, tem que puxar pela corda! Ai, Upi Boy, vamos ter que botar academia em dia aqui agora, hein? Malhando o braço! É, bora lá, Jaqueline, que eu quero ver! Mas, na verdade, Jaqueline, é melhor você ir com um dos seus filhos, que eles são menorezinhos, fica mais leve pra você, né? É impossível subir você, né, Upi Boy? O que é isso, Jaqueline? Tá me chamando de gordo? Você é maluca? Não, Upi Boy, tô falando que você é grande! Ah, tá bom, Jaqueline! Ô, Jaqueline, eu gostei desse, só que o folgado do Felipe não fez força nenhuma, eu que fiquei puxando o tempo todo! Não acredito, o Donnie me ajudou, mas ainda assim é difícil, Upi Boy, mas foi divertido pra caramba, você viu a vista lá do alto? É, tem uma vista bem maneira, eu gostei! Spoiler, galera! A Jaqueline e o Daniel estão aparecendo na foto! Ah, Upi Boy deixou de ser bobo, né? A gente nada! É só uma foto aqui do parque, né, Jaqueline? Pois é, você viu ali o menino de camisa verde e achou que fosse o Daniel, né? É, o Jaqueline, falando nisso, aquela foto ali mostra uma montanha-russa, tem isso aqui no parque e a gente vai poder ir nela? Tem, tem sim, a gente vai logo, logo, Upi Boy! Ah, eu vou querer ver esse negócio da montanha-russa, mas antes, Jaqueline, não é o negócio do like não, calma, Jaqueline, eu vou falar de outra coisa! Ah, meu Deus, eu já tava achando, já ia falar, meninos, coloca aqui o dedinho do like! Não, eles vão botar, mas daqui a pouco, Jaqueline, é porque ali na frente tem uma área dos piratas e tem uma atração nova, eu quero ir lá ver! Ah, foi inaugurada agora, não foi em janeiro, Upi Boy? É, o negócio do River, do Quest, do Pirata, essas coisas todas, vamos lá ver! Ai, vamos que eu tô super ansiosa pra conhecer! Jaqueline, acabei de encontrar a versão dos seus filhos de Lego, olha, esse aqui é o Felipe e aquele ali é o Daniel, ele tá até com o dente quebrado! Ah, Upi Boy, isso não tem baba, nem campanhaque! É porque a gente chegou, Jaqueline, nessa parte aqui, ó, que é o Pirate's Cove, que é a cova dos piratas, Jaqueline, e tem uma atração que é nova, eu tinha falado os nomes todos trocados, né? Mas eu tô vendo ali, ó, é Pirate River Quest, o que você acha da gente ir lá? Eu quero muito, hein, Upi Boy, eu quero muito ir, eu soube que tem um show nessa área também que a gente tem que ficar de olho pra ver se a gente consegue assistir! Então vamos marcar os horários, Jaqueline, pra gente não perder nada, mas é que essa atração aqui, ela é nova e ela tá fazendo o maior sucesso, então eu queria muito ir, mas eu não faço ideia de como que é! Eu também não sei, Upi Boy, porque eu não quis dar spoiler, então eu vou descobrir junto com você! Caramba, galera, a atração que eu mais queria vir tá com uma hora de espera! Se eu ficar aqui, eu vou acabar não conseguindo ver o resto do parque, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o Pirate River Quest pra depois, eu vou conhecer outras partes do parque, e aí mais tarde eu volto e de repente tento ir nessa! Olha essa área que eu encontrei aqui, Upi Boy! Ah, Jaqueline, isso aí parece coisa japonesa, sei lá, chinesa! Pois é, é da linha Ninjago, da Lego, eu adoro Upi Boy, é exatamente isso, você tem um estilinho meio oriental, olha que escultura linda! Caramba, Jaqueline, é tudo feito de Lego! Meu Deus do céu, será que os brinquedos são nessa temática também? É, então, vamos ver com as atrações que tem nessa área aqui? Vamos, vamos explorar um pouquinho, eu acho que tem uma montanha-russa aqui, que era daquele estilo de madeira antigo, sabe? Ah, Jaqueline, esse negócio de montanha-russa eu fico meio com receio, mas bora lá, Jaqueline, eu vou criar coragem! Bora lá, então! Ó, ali na frente que fica a entrada da atração, mas antes eu quero mostrar esse dragão incrível aqui que fizeram com esses pedacinhos de Lego! São pecinhas de verdade, galera, é muito maneiro! Ah, já trabalho pra poder botar tanta pecinha e conseguir fazer uma escultura dessa, né? Trabalho e talento, mas agora sim vamos encarar esse desafio aí dessa montanha-russa, eu não sei como é que ela é! Não sei se é muito radical, eu acho que não deve ser tão radical assim não, dá pra ver um pedacinho do trilho lá no fundo! Ai, meu Deus, vou tentar filmar alguma coisa, pessoal! Ah lá, o estilinho é tudo japonês aqui dentro da fila, Jaqueline! E é a primeira vez que eu vejo Lego iluminado! Pois é, olha só, essas espadas feitas de Lego tem luz dentro e é colorido! Jaqueline, gostei mais dessa aqui que é azul, que combina com o meu lindo cabelinho, hein? Ai, meu Deus, eu tô ali mais próximo do vermelho! Oi, Jaqueline, dá só uma olhada! Você falou que era negócio de montanha-russa, na verdade é um simulador bem maneiro! A gente entrou na fila errada, Piboy, mas deu certo no final! É, eu acho que a gente tá na fila certa, a gente é que viu a atração errada! É isso, Piboy, olha, a gente vai virar ninja! É, ninja de Lego pra poder enfrentar os desafios, não é isso? Isso mesmo! Ai, eu tô animada, Piboy! Eu também, eu achei até mais maneiro do que a montanha-russa! Concordo! Já tá quase na nossa vez, eu acabei de descobrir que essa atração, ela é uma atração 3D! Ô, Dani, você pode pegar esses óculos pra mim? Tá bom! Ai, e você tá ansioso pra poder ir nesse simulador 3D? Sim, eu tô muito ansioso! A atração terminou, Jaqueline, agora você conta pro pessoal quem foi que fez mais ponto! Ah, Piboy, mas eu não tinha disputa nenhuma, a gente não anunciou nada! Ué, não anunciou, mas essa atração tinha pontuação pra fazer, e você tem que contar quem foi que fez mais ponto! Tá bom, Piboy, quem fez mais foi você! É claro, Jaqueline, eu que sou pró nesses negócios todos, e eu mandei muito bem, e fiz mais do que o dobro dos seus pontos! Ah, Piboy, não quero saber, ó, na disputa geral tá 2 a 2! Ai, que disputa é essa aí de geral 2 a 2? Eu não tô sabendo disso não, hein, Jaqueline! Ah, tá bom, Piboy, porque te convém! Tá, agora vamos dar mais uma volta nesse parque e achar alguma outra atração maneira pra gente ir? Bora, bora, bora ver, Piboy! É porque acabou que a gente não foi na tal da montanha-russa, tem uma montanha-russa aqui perto que a gente achou que era essa, mas não é, então vamos procurar? Sim, vamos lá atrás dela! Olha ali, Piboy, a montanha-russa que a gente tava procurando! Ai, Jaqueline, é essa daqui, a gente tava na entrada errada, haha, ela parece legal, só que tem uma outra verde que eu acho que é mais maneiro, e ela tá com um tempo menor, vamos na outra! Eu acabei de ver isso no aplicativo, exatamente, vamos aproveitar a outra montanha-russa que parece ser mais divertida e que tá com um tempo melhor! É isso aí, Jaqueline, tem que ser malandro nesses parques, né, senão a gente perde muito tempo! Pois é, para isso que é bom ter um chip de viagem! Olha que bonitinho, Jaqueline, esse castelinho, essa área é maneira! Gente, ela não é maneira não, ela é super fofa, Piboy, eu tô me sentindo uma rainha aqui! É, e tem um soldado de Lego ali tomando conta, hein, Jaqueline, tudo aqui é feito de Lego! Pois é, eu adorei conhecer esse parque, Piboy! Mas, Jaqueline, eu acho que é aqui dentro que fica a tal da montanha-russa que eu tô procurando! Ah, eu acho que sim, mas ele ali no fundo, escrito The Dragon, é ela! Ah, ali no portão do castelo, Jaqueline, é isso mesmo, The Dragon! Engraçado que eu não tô vendo o trilho dela ainda, tá escondida atrás do castelo! Eu acho que todo o trilho fica justamente dentro do castelo, ou atrás do castelo, ou em cima do castelo, em algum lugar escondido, hein? Do castelo! É isso aí, bora lá! Para, 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 Jaqueline, antes de entrar nessa The Dragon, esse soldado quer dar um recado aqui pra gente, sabe o que ele quer falar com a gente? O que ele falou, Piboy? Ele falou pra deixar o like, Jaqueline, olha o dedão dele aqui, deixa o like nesse vídeo, galera! É claro, galerinha, é super fácil apertar o like e também aproveita pra se inscrever no meu canal e no canal do Piboy pra acompanhar toda essa aventura aqui em Orlando! É isso aí, se inscreve no meu canal, no canal da Jaqueline, deixa o like, pode fazer comentário, avisar pros amigos e agora sim, Jaqueline, vamos enfrentar essa montanha-russa! E conhecer o interior do castelo! Ah, já tá dando pra ver mais ou menos como que funciona essa montanha-russa, ela sobe, ela cai, ela dá desculpa... Ah, até que ela não tá tão rápida não, parece ser de boa! Bom, agora tá acelerando, ai meu Deus, eu tô ficando nervoso! Depois de enfrentar esse dragão do castelo, estamos saindo aqui do calabouço! O que você achou, Felipe? Ah, primeiro foi legal que tava com uns bonequinhos de Lego, montando umas sorenhas mais de dragão assim, aí depois disso começou a ser realmente mais a montanha-russa, ele começou a dar uns giros, umas voltinhas assim... É, entendi então! Aí primeiro mostra as coisas, depois montanha-russa e foi bem legal, eu gostei! Agora a gente tá entrando no Land of Adventure, Jaqueline, ou seja, a terra da aventura! Isso mesmo, P-Boy, eu soube que tem uma atração imperdível aqui dentro! Ah, qual é, Jaqueline? Qual é? Agora eu quero saber! Ai, o P-Boy não sei explicar muito bem, até porque eu não quero spoiler, eu te falei! Tem novidades que eu não gosto de saber, porque eu quero sentir a sensação real! Tá, então a gente vai sentir a sensação real, mas olha só, Jaqueline, tem um camelo muito maneiro feito de Lego! Cuidado pra ele não dar uma cuspida, assim, ó, em você, aí, P-Boy! Camelo tem esses negócios, né, Jaqueline? Você dá mole na frente dele e ele, pá, cospe na sua cara! Isso mesmo, olha ali, P-Boy, tem ali, ó, a parte de Egípcio, é isso mesmo! Ah, é tipo um faraó! Vamos chegar pertinho pra mostrar pra galera, Jaqueline? Esse aí é tamanho gigante, um faraó inteiro feito de Lego! Impressionante, P-Boy, realmente ele tá feito de Lego! Ó, ô, Jaqueline, eu tô olhando ali do lado, tem uma atração chamada The Lost Kingdom Adventure, é essa? É essa mesmo! Então vamos lá, que agora eu quero ver o que que é! A gente tá aqui na fila e eu acabei de descobrir uma coisa incrível, Jaqueline! O que, P-Boy? Ó, no tempo antigo já existia o Lego, olha só as inscrições aqui na parede! Minha Nossa Senhora do Lego, é incrível isso! Nossa Senhora do Lego, Jaqueline, você inventa cada uma! O Up Boy! Na última atração lá, Jaqueline, você falou que tinha empatado 2x2, eu nem sei que conta é essa, mas agora tá garantido! Eu sou o pró oficial dessa viagem, ganhei de novo! Pois é, Up Boy, você virou o jogo, eu não acredito! Mas calma que a viagem ainda não acabou! Jaqueline, você tem que treinar mais, você fez 7 mil, fez 15 mil e 500, mais que o dobro! Eu tive dificuldade mesmo, eu não consegui acertar muito bem os alvos, não! É que a minha mira é muito boa, isso aí era de dar tirinho, acertar no alvo e eu mandei muito bem! É, deu sorte, Up Boy, deu sorte! Olha, Up Boy, estamos chegando numa nova área daqui do parque, é o The Lego Movie World! Ou seja, é o mundo do Lego do cinema, do movie, do filme, é isso, Jaqueline? É, exatamente, é baseado nos filmes da Lego, Up Boy! Ah, e tem alguma atração maneira aqui dentro? Tem três atentações super legais, uma agora tá aqui atrás, inclusive, olha, tem uma torre ali de carrinho que sobe, desce... Ah, e dá uma emoçãozinha na hora que cai, hein, Jaqueline? É, é uma emoção infantil, mas dá, dá sim, Up Boy! Ah, e qual mais que tem? Tem uma outra que eu acho que tem uma guerrinha de tirinho de água... Eita, eu não quero me molhar não, Jaqueline! Tá bom, Up Boy! E tem uma que é de filme, que eu quero muito fazer, ó! Ah, então vamos nessa, Jaqueline! Quanto tempo tá demorando a fila? É 30 minutos, mas parece uma simuladora, Up Boy! Eita, é essa aqui, Jaqueline Masters of Flight, é isso? Exatamente! Então bora, aproveita que a gente já pega logo essa fila e conhece essa atração! Ai, Jaqueline, foi maneiro, hein? Todo mundo já foi embora e agora é a nossa vez, mas eu gostei bastante dessa atração! Eu também, Up Boy! Eu fui surpreendida, pra ser sincera! É um voo super gostoso, passando por vários filmes do Lego, eu amei! É, muito maneiro! E depois de ir nesse Master of Flight, ainda nessa área aqui dos filmes da Lego, tem essa atração aqui, ó, chamada Battle of Briggsburg, é uma batalha com negócio de água e tá rolando aqui do lado, ó, tem uma galera ali, ó, vindo naquele barquinho e eles vão dando tiro de água e a galera da plateia, que tá aqui do lado de fora também, pode dar tiro, é uma loucura, galera! Eles tão passando aqui, ó, tão chegando na lateral, tem gente lá dentro e eles tão bem molhados e tá chegando junto da galera lá do outro lado. Eu acho que vai rolar uma guerrinha de água, começou, galera! Olha só que maneiro! Meu Deus, tá molhando todo mundo! Cara, esse brinquedo é uma doideira! Jaqueline, acho que essa aqui foi a minha área preferida do parque! Eu gostei muito também, Up Boy! Inclusive, essa última atração que a gente foi, foi sensacional! É, foi muito maneiro, Jaqueline! Ainda tem esse negócio de água aqui que a gente não vai encarar hoje, né? Pois é, Up Boy! Chega de água! É, mas é bem divertido, Jaqueline! É sim, a galerinha tava dando um tiro aqui na galera do lado de fora! É, agora, Jaqueline, tá na hora da gente ir embora, né? Infelizmente, o parque tá fechando! É, então a gente vai se despedindo da galera, mas vai pedir pro pessoal ficar ligadinho aqui nos nossos canais, que em breve tem mais vídeo! Exatamente! Então é isso, seus pecastes doidos! Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, Up Boy e... Tchau, tchau!